A gente até conversava aqui, Silvio, esse é um assunto tão delicado e tão complicado, porque na verdade, embora haja aí esses entendimentos ou desentendimentos da lei, quem sofre com tudo isso é quem deveria receber não somente essa atenção financeira, mas essa atenção de pai, de verdade. Se o cara não tá dando nenhum dinheiro, imagina amor. Só que é um assunto delicado, porque eu tava até conversando com a doutora aqui agora há pouco. Doutora, é tão delicado que eu tava até contando pra senhora, né, que existe esse ditado popular que as pessoas dizem que no Brasil apenas pensão, quem não paga pensão alimentícia vai pra cadeia. E agora com essa situação, isso facilita a vida dos mal pagadores, daqueles que se dizem pais, que na verdade não querem arcar com essa despesa, que é de responsabilidade do pai também, claro, e da mãe, não é? Boa noite. Boa noite, sim. Nós não podemos dizer que é um benefício, mas de fato é uma questão complexa e as questões do não pagamento, né, são as questões mais críticas dentro do direito das famílias. Porque a criança tem fome, né, e a fome não pode esperar. E a gente precisa, de fato, de um olhar atento, tanto da justiça, com relação a essas cobranças de pensão e até a questão da prisão também. Agora, doutora, eu tinha uma dúvida, eu tenho uma dúvida, eu acho que é a dúvida também de muitos telespectadores. Quando é que essa prisão, ela pode ser arbitrada porque eu atrasei um mês, eu já vou preso ou não? É, na verdade, a partir do primeiro mês de não pagamento, ela pode ser cobrada na justiça ou executada, que é um termo jurídico que a gente usa pra isso. Mas a prisão, ela só é decretada a partir dos três meses de inadimplemento e de não pagamento das três últimas parcelas. Então, ela segue ainda essa regra. Mas aí até essa prisão também existe todo um processo, não é simplesmente atrasou ou prendeu, né? É, na verdade, pra que a parte, né, a mãe ou o pai execute essa pensão, cobre essa pensão do juiz e peça a prisão, a primeira coisa é que tem que existir um acordo ou uma decisão judicial, né, que reconheça o direito da criança ou adolescente de receber essa pensão. E nós, como advogadas e advogados de família, sempre orientamos que as mães e pais tenham os comprovantes, né, que provem a necessidade daquela criança pra pedir na justiça ou pra efetuar um acordo. É importante que as partes, né, tentem, num primeiro momento, como é uma questão familiar, fazerem um acordo, compor essas questões, né, avaliar esse planejamento financeiro, colocar no papel o que a criança gasta de fato, escola, moradia, vestuário. Não é só alimento, né, a pensão, ela chama pensão alimentícia, mas ela é muito maior. Então, os pais são responsáveis e cada um de acordo com a proporcionalidade do que ganha. Silvia? Vamos ter a participação, então, às dúvidas dos telespectadores. Pode encher aqui o telão pra mim, por favor? Pode colocar? Ó, a Maria falou o seguinte, o pai, o pai da minha neta, está com 10 mil de pensão atrasada. Tem mandato, mandato de prisão, mas ele fugiu pra não pagar. Eita, Maria, mas tá fugido? Nesse caso, Fred, faz o quê? Doutora, nesse caso, assim, é complicado, porque muda de endereço, endereço incerto pela justiça, como encontrar esse pai, como solicitar essa pensão alimentícia pra essa criança? É, na verdade, de fato, é uma questão complicada e uma alternativa seria também essa mãe buscar, né, na justiça também, ou através de um acordo, a responsabilização dos avós que pode existir nessa situação. Ou seja, se o filho não paga, os avós podem ser responsabilizados? Se for reconhecido judicialmente, os avós podem complementar aquela necessidade da criança. Vixe, Silvia! E outra coisa, eu acho que se torna um foragido, né, gente? Se há um mandato de prisão aí, há um cara foragido. Me coloca outra pergunta, por favor, aqui. Ó, Elaine Rosa, até que idade o pai tem que pagar pensão? Essa dúvida é minha, Silvia. Opa! Eu tô falando, não, eu tô falando que eu tava conversando com ela, é bom a gente esclarecer. Existe a lei que diz que eu tenho que pagar até certa idade. A partir daí, qual que é a minha responsabilidade? Se o rapaz, o filho ainda, continuaram estudando, eu preciso continuar pagando a pensão? Guilherme, escuta papai, viu? Sim, se o filho continuar estudando, estiver na faculdade ou fazendo algum curso profissionalizante, persiste a responsabilidade. Até que idade? Via de regra, até os 24 anos. Mas isso também vai depender se existe uma pensão, né, depender ou de uma revisão ou de um termo que a gente usa, que é a exoneração. É um pedido que o pai ou a mãe faz pra se exonerar daquela obrigação. Se ele entender que esse filho já consegue pagar as suas contas ou já trabalha. Mas a gente sempre tem que pensar, né, que o importante é o diálogo, né, nessa área de família, principalmente relação entre pais e filhos, mães e seus filhos. O importante é ter um diálogo e conversar, né, sobre esse fato claramente, pra que não haja um dano maior ali pra aquele filho que já é um rapaz. Isso é muito comum, né, essas desavenças criarem conflitos maiores que poderiam ser resolvidos numa conversa. Às vezes pesa pro pai ou pra mãe, mas é importante conversar com o filho. Mais participação, Silvia. Coloca, por favor, mensagem aqui no telão pra mim, por gentileza. Helena, meu filho está com 21 anos, está no quarto ano de medicina, cursa faculdade pública no Brasil, mas tem todas as despesas de aluguel, alimentação, etc. O pai não ajuda. Posso acioná-lo judicialmente? Eita, Helena. Com 21 anos, aí já é o filho que vai acionar diretamente o pai. Já é ele, não a mais a mãe. Isso, a partir dos 18 anos, quem é titular, né, quem aciona o pai, quem pede em seu nome é o próprio filho. Vamos então à próxima participação, Fred. Deixa eu me ver aqui, você vê que é muita dúvida, né, gente? Tem mais de dois anos que me separei e meu ex nunca mandou, nenhum real pras crianças. Ele é vigilante, mas no momento está desempregado e eu estou arcando com tudo. Ele não faz questão nenhuma de ajudar financeiramente. Como fazer nesse caso? É, na verdade, se essa mãe já pediu, né, já tentou um acordo e não existe mais, ela precisa buscar primeiro o aconselhamento ou da defensoria pública ou de um advogado e advogada para analisar a questão e fazer o pedido na justiça. Mesmo ele sendo desempregado, os filhos têm o direito e ele deve ser primeiro reconhecido, né, como eu disse, ou por um acordo ou por uma decisão judicial para depois que ela possa cobrar. Ou seja, o pai tem que se virar, independente de qualquer situação. O filho precisa comer. É, o filho, como eu disse, né, a fome não pode esperar. Então a responsabilidade, ela existe e é tanto dos pais quanto das mães. Ó, me dá seu Instagram, por favor, porque tá bombando de mensagem e eu não vou conseguir, porque eu tenho que fazer o programa inteiro aqui, tem um monte de notícia. Você pode me passar seu Instagram? O meu Instagram? Seu Instagram. Ou algum e-mail que as pessoas possam te mandar também para você auxiliar? O meu Instagram é arroba cintiabarcelos, é c-h-y-n-t-i-a, barcelos com dois l's. Eita, nome difícil, mas de qualquer forma faz o seguinte. Fred Silveira, pega direitinho que eu coloco já aqui nas letrinhas, para o povo tirar foto. Obrigada, minha princesa, pela sua participação. Obrigada, Silvio. E Fred, você viu que tá tudo ok, né, vai ter que trabalhar o resto da vida. Não, tá 100%.